É uma grande bênção participar da celebração da ceia do Senhor e hoje nós vamos refletir sobre a gratidão pela ceia do Senhor. Você é grato por participar da ceia do Senhor? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 30. Você que está aqui no templo, nesta noite, eu convido para que fique também em pé. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 30. Assim diz a palavra do Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice e beber-se a nova aliança no meu sangue, faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será a réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pai bendito, nós te agradecemos porque acabamos de ler a tua palavra. Agradecemos porque nesta noite o Senhor nos concede mais esta oportunidade, privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos porque como corpo de Cristo, como família de Deus, nós temos esta oportunidade de juntos celebrarmos a ceia do Senhor. E nós suplicamos que agora o teu Espírito Santo continue a trabalhar na mente e no coração de cada um, preparando cada coração, cada vida aqui para participar dignamente desta ordenança. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. É uma grande bênção, sim, participar da celebração da ceia do Senhor. Devemos participar da ceia do Senhor com toda a gratidão a Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Porque é tão somente pelos méritos de Jesus que nós podemos participar da celebração da ceia do Senhor, pelo que Jesus alcançou por nós na cruz do Calvário. A celebração da ceia do Senhor é muito importante, meus irmãos. A Jesus disse que nós devemos celebrar a ceia, até quando? Até que Ele venha. Então, até o dia de Cristo Jesus, a igreja vai celebrar a ceia. A igreja vai permanecer sobre a face da terra até o dia que Jesus Cristo voltar com poder e grande glória com os seus santos anjos e com os santos que estão na glória com Jesus. Ou seja, aqueles nossos irmãos que partiram e estão com o Senhor. Eles voltarão com Cristo. Mas todas as vezes que nós, como igreja, nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos celebrando, meus irmãos, a nossa crença, a nossa fé. Nós estamos trazendo à memória os fundamentos do cristianismo. Trazemos à memória a nossa responsabilidade para com o reino de Deus. Porque todos nós temos as nossas responsabilidades. Não temos? Todos nós quem? Todos nós que já fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós que já fomos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que responsabilidade temos? Jesus, em Mateus capítulo 5, nos versos 13 a 16, ele disse Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido com o que se há de salgar? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas se acende e se põe no velador e não se esconde. E ele diz, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas eu pergunto para vocês, e se o sal se contaminar com o mundo? E se o sal se deteriorar com o mundo que está se deteriorando? E se o sal for insípido? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E é isso que muitos que se dizem cristãos merecem mesmo, ser pisados pelos homens. Porque na época, nos dias de Jesus, quando o sal era insípido, ele só servia para tapar os buracos nas ruas, e ele era literalmente pisado pelos homens. Quantas pessoas que hoje estão sendo pisados pelos homens, não é verdade? Porque se tornaram insípidos, se contaminaram com o mundo, perderam a razão até mesmo da sua existência, não influenciam com uma vida temperada, uma vida equilibrada, uma vida moderada pelo Espírito Santo de Deus? A luz de Cristo já não brilha mais em suas vidas, porque também se contaminaram pelas trevas do pecado? Então, a celebração da ceia do Senhor é importante, porque mostra as nossas responsabilidades para com o reino de Deus. A ceia do Senhor é o elo entre a primeira e a segunda vinda. A primeira é o monumento, a segunda é a promessa, não é? Olhamos para trás e nos lembramos do que Jesus fez por nós. e olhamos para a promessa da vinda de Jesus Cristo com muita alegria em nossos corações. A ceia do Senhor sempre provocou muita polêmica, muita discussão. Você sabe disso? Até hoje algumas pessoas se detêm, o que eu chamo de teologia da periferia. O que é teologia da periferia? A ceia, ela deve ser livre, restrita ou ultra restrita? Jesus, quando ele celebrou a ceia, ele celebrou com os seus discípulos, com crentes, não é verdade? Agora, ceia livre, restrita, ultra restrita, sabe para quem que é a ceia? A ceia é para quem é salvo por Cristo Jesus. Para quem já obedeceu a primeira ordenança do batismo. Para quem está vivendo em comunhão com Deus. Batismo bíblico, batismo nas águas. Para quem está em comunhão com Cristo e com a sua igreja local. Para quem é da mesma regra de fé e prática. Com quem concorda com as doutrinas fundamentais do cristianismo. Com as doutrinas bíblicas. É para esse que é a ceia do Senhor. Mas, lá no século XVI, com a reforma, quatro posições ficaram bem cristalizadas a respeito da ceia do Senhor. Esse assunto polêmico. Cristalizaram-se, então, quatro posições diferentes de interpretação. Primeiro, transsubstanciação. Repita comigo. Transsubstanciação. É a interpretação daqueles que acreditam que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o cálice, se transsubstanciam em corpo, sangue, nervos, corpo e divindade de Jesus Cristo. Ou seja, se transformam no corpo, no sangue, nos nervos do Senhor Jesus Cristo, na divindade. Uma outra ideia é a da consubstanciação. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo está presente fisicamente em e sob os alimentos. O pão e o sangue, o cálice. É a ideia de alguns. Outros, meio de graça. Acreditam que a ceia é um instrumento de edificação para a igreja. Então, se eu participo duas vezes da celebração da ceia num domingo, eu serei muito mais edificado do que você, que participa só uma vez. Vocês entendem como que essas pessoas têm esses conceitos? E para nós, os crentes batistas, a ceia é um memorial. Memorial da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma lembrança do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Uma lembrança de que Jesus Cristo foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. E porque Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele no último dia. Memorial é algo que nós devemos trazer à nossa lembrança constantemente. Então, hoje, nós vamos participar da ceia do Senhor, olhando primeiramente para nós mesmos. Olhe para si mesmo. Verso 27 a 32. Como é gostoso ler a Bíblia. Você ama ler a Bíblia? Eu gosto de ler a Bíblia. A Palavra de Deus, ela fica impregnada na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos. Como é gostoso ler a Palavra de Deus, internalizar a Palavra do Senhor. E aqui Paulo diz assim. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha aqui para mim. Não podemos participar da ceia do Senhor sem uma autoanálise. Sem uma investigação do nosso coração. Sem olhar para dentro de nós mesmos. Sem julgarmos a nós mesmos. Não é julgarmos os outros. Não é examinarmos os outros. Mas é examinarmos a nós mesmos e não os outros. Somos juízes de nós mesmos e não juízes dos outros. Em outras palavras, você é juiz de si mesmo. É interessante que hoje nós vivemos num mundo em que tudo está sendo rastreado. Não é verdade? Onde você vai, você está sendo rastreado pelo seu celular. O seu carro hoje, ele é rastreado. Não adianta, não tem escapatória. Tudo está sendo rastreado. Por quê? Para quê? Eu não sei. Mas o que nós devemos fazer agora é rastrear a nossa alma. Faça um rastreamento da sua alma. E não procure rastrear a vida dos outros. Faça um rastreamento da sua alma e tire a pulsação da sua alma e não a pulsação da vida dos outros. Examine-se a si mesmo, olhe para si mesmo, diz a palavra de Deus. Por que que eu digo isso? É muito mais fácil nós olharmos para a vida dos outros do que para a nossa vida, não é mesmo? Nós olhamos para alguém, nós examinamos, nós julgamos, nós sentenciamos, nós condenamos, nós rotulamos as pessoas. Não é assim que muitos têm vivido, mas não é assim que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos agir. Nós devemos olhar para a nossa vida. Nós devemos fazer um autoexame, diz a palavra. Então, diante disso, algumas verdades precisam ser aqui apresentadas. Só pode participar da ceia do Senhor quem tem a absoluta certeza de vida eterna. Só pode participar da ceia do Senhor quem já é salvo por Cristo Jesus. Porque para comer do pão, para beber do cálice, é preciso ter fome de Cristo. E eu quero dizer para você que morto não se alimenta. Morto não sente fome. Quem está morto nas trevas do pecado, da maldade, só sente fome de pecar. Morto não se alimenta do corpo, não bebe do cálice. Somente quem foi liberto pelo sangue do cordeiro pode comer do corpo do cordeiro. Amém? Pelo menos eu que entendo da palavra de Deus. Essa é uma grande verdade. A ceia do Senhor é uma celebração para quem tem fome de Cristo. Só os famintos espirituais se alimentam de Cristo. Há pessoas que hoje não sentem necessidade de Deus na sua vida. E por que que não sentem necessidade de Deus? Porque não são de Deus. Quem está vivo sente sede, não sente? Quem está vivo sente fome. Ah, como eu preciso de Cristo. Você precisa de Cristo? Ah, é muito elegante para alguns dizer. Eu não preciso de Jesus. Mas vai precisar, cidadão. Vai precisar. E como vai precisar? Mas na hora que o calo aperta, na hora que a enfermidade vem, na hora do aperto, ó Deus, me ajuda. Não é assim que muitos dizem? Orem por mim. E Deus é tão bom que Ele se compadece desses homens e mulheres que não têm o devido conhecimento da sua graça maravilhosa. Sabe, aqueles que têm fome de pecar, comerão e beberão para juízo, diz a palavra do Senhor. A participação do memorial da ceia do Senhor exige discernimento espiritual. Como nós precisamos de discernimento, não é? Mas aqui é discernimento espiritual. No verso 29, a Bíblia, a palavra de Deus diz, Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Que corpo é esse? Que corpo é esse que a palavra de Deus está dizendo? Primeiro, o corpo de Cristo que foi traspassado por nós na cruz do Calvário. A Bíblia está dizendo aqui, quem participa da ceia deve discernir, deve entender o sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso favor. Você compreende o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário? Entende o preço que Jesus pagou? O preço altíssimo quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar pelo perdão, pela salvação, pela remissão, pelo resgate da sua alma. Compreende isso? Segundo, é preciso discernir o corpo místico de Cristo. E é a igreja. Somos um pão só, ou só um pão. Primeiros Coríntios 10, 17. Um só corpo, uma só família. Um só corpo com muitos membros, não é? E tem membros de todos os tipos num corpo. Mas todos os membros têm o seu grau de importância. Ninguém é menor ou maior. Todos têm as suas responsabilidades e as suas funções dentro do corpo. E cada um deve exercê-las com amor, de acordo com a graça e a capacitação que o Senhor dá. Somos família de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como é bonito isso, não é? Somos irmãos. Tem uns irmãos que são bravos, não é? Tem outros irmãos que são mansos. Tem irmãos que têm um temperamento, uma personalidade diferente. E alguns têm problema de temperamento, não é verdade? É ou não é? Mas nenhum crente em Cristo pode ter problema de caráter, porque problema de caráter é pecado. Compreende isso? Temos alguns irmãos esquisitos, não temos? Na nossa família, não tem? Temos irmãos que são mais bonitinhos, ou são mais feinhos, não é? Mas são irmãos. Quem vem de uma família numerosa aqui? Pode erguer a sua mão. Não, não vou perguntar se você é nordestino. Não vou perguntar. O nordestino, a família é enorme, não é verdade? Dez, doze é pouco. Treze, dezoito, vinte. E numa família que tem muita gente, às vezes os irmãos brigam ou não? Discutem ou não? Mas no frigir dos ovos, no andar da carruagem, as coisas vão se resolvendo, não é verdade? Vão se ajustando, se acertando, porque são membros da mesma família. Por isso tem que haver perdão, compreensão, aceitação do outro como ele é. E como isso é difícil. Mas é o que nos ensina a palavra de Deus. Somos um só corpo, uma só família. A participação da ceia do Senhor exige também preparo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. O que que Paulo está dizendo aqui? Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito sério. Quem é digno? Quem é digno? Quem aqui é digno de participar da mesa do Senhor? Sabe quem que é digno? Aquele que reconhece que é indigna. Aquele que sabe que nada é. Aquele que se coloca totalmente na dependência daquele que é digno. Quem é digno? Digno é o Cordeiro que foi morto. Repita comigo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Quem é digno? Aquele que é indigno. Aquele que se reconhece indigno. Aquele que se coloca na dependência do Cordeiro de Deus. Então, ao participar da celebração da ceia do Senhor, meus irmãos e irmãs, precisamos fazer um exame pessoal. Somos exortados a examinarmos a nós mesmos. A nossa participação na ceia do Senhor, ao examinarmos a nós mesmos, implica em abandonar certos pecados. Mas pecado na vida do crente, pastor? Ora, Cristo perdoou os nossos pecados. Não foi por isso que Jesus morreu? Para perdoar os nossos pecados? Mas, acontece que crente também é gente, não é verdade? E crente peca. O crente não vive no pecado, na prática do pecado. Isso, pecado não é normal na vida do crente. Mas, ao participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos nos examinar e fazer um propósito diante de Deus de abandonar certos pecados. Abandonar certas atitudes que não combinam com a nossa nova vida em Cristo Jesus. A ceia do Senhor deve nos levar a uma reflexão. Eu estava lendo esses dias uma frase de Moody, talvez você já ouviu, e Moody certa vez disse, este livro, a Bíblia, deve te afastar do pecado, e não o pecado te afastar desse livro. Já ouviu isso? Aí, eu pensando nessa frase de Moody, refletindo sobre a ceia, eu cheguei a uma conclusão. A ceia, ela deve nos afastar do pecado, e não o pecado nos afastar da ceia do Senhor. Se há algum pecado na sua vida, esse é o momento de você se examinar e fugir, não da ceia, mas fugir do pecado. Abandonar todo e qualquer tipo de pecado. Então, é perigoso participar da ceia do Senhor e viver despercebidamente no pecado, sem consciência do pecado na vida. A Bíblia nos diz que aqueles que estavam participando da ceia do Senhor indignamente estavam atraindo o juízo sobre as suas vidas. E, por causa disso, diz Paulo, havia entre eles muitos fracos, doentes e muitos que dormiam. Fraqueza física. Ah, eu estou tão fraquinho, não tenho força para nada. Debilidades, enfermidades e até morte por causa do pecado. Ele diz aqui, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Em outras palavras, não seríamos condenados. O crente em Cristo, então precisa se autoanalisar, refletir e ser humilde para pedir perdão a Deus. Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos para pedir perdão a Deus? Hoje? É interessante que hoje nós fazemos muitas orações de adoração, de louvor a Deus, orações de petições, de intercessões, mas quase não se ouve muito orações de confissão de pecados, não é mesmo? Confessar pecado em público. Você já viu isso, não? O irmão confessa, Senhor, eu quero confessar ao Senhor que hoje eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Já ouviu esse tipo de oração? Então, eu acho que nós devemos orar mais assim. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis confissão de pecados. O crente em Jesus Cristo precisa tirar de si tudo aquilo que impede a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, ele precisa confessar a culpa a Deus e ao próximo também. Precisa confessar tudo aquilo que impede a atuação do Espírito Santo de Deus na vida. Ora, como é gostoso saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós, não é mesmo? Mas o Espírito Santo está atuando na sua vida? Está agindo através de você? Através da sua instrumentalidade? Através do seu amor? O mundo está aí se deteriorando no pecado e o mundo precisa de esperança e Deus pode usar o seu amor, a sua instrumentalidade, mas se você deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida? E o Espírito Santo de Deus não age com o pecado na vida. Então a senha do Senhor é para memorizar a todos nós que somos crentes que nós precisamos nos livrar do pecado. Que pecado, pastor! Às vezes é preciso dar nomes aos bois, não é? Quem vem lá do interior e sabe falar porta, sabe que no interior se dá nome aos bois, não é? Essa vaca se chama Mimosa, essa se chama Malhado, esse boi se chama Alfeu, esse outro boi se chama Orfeu, esse aqui é o Arvoredo, esse aqui é o Arvorado, não é verdade? Não é assim que se faz? Dá nome aos bois, às vacas? Então é preciso limpar o fermento do pecado do nosso meio. E vamos dar nomes aos bois? Maledicência, fofoca, infidelidade, briguinhas, picuinhas, calúnias, malícia, lacívia e outras coisas mais? Vamos dar nomes aos bois? É para lembrar a você, crente, que você precisa limpar-se do fermento velho do pecado. Limpo. Salvo. Perdoado. Transformado diante de Deus. Participar da ceia do Senhor olhando para Cristo, no verso 24, Paulo diz, E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. ao nos assentarmos diante da mesa do Senhor, devemos voltar o nosso olhar para Jesus Cristo. Devemos olhar para o Calvário. Devemos trazer à nossa memória o que aconteceu com Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás, ou melhor, o que Jesus Cristo fez por nós. Devemos olhar para aquele momento em que Jesus foi preso, como ele foi cuspido, como ele foi humilhado, como ele foi ultrajado, como ele foi escarnecido com uma pesada coroa de espinhos em sua cabeça, como a sua barba foi arrancada com violência, como a sua carne foi rasgada com chicotes que tinham lâminas nas pontas. Você pode imaginar isso? O peso que ele suportou e carregou daquela cruz pelas ruas que estavam apinhadas de gente, humilhado. O momento em que Jesus Cristo foi erguido naquela cruz no Calvário e os seus pés foram perfurados por pesados cravos às suas mãos dilaceradas. Tudo isso ele sofreu por amor de nós. Porque ama você. Você consegue perceber o grande amor de Deus? Lembre-se do que Jesus Cristo fez por você. A sede, as câimbras que ele sofreu na cruz. Já teve câimbra alguma vez? Ah, pastor, eu já tive câimbra jogando futebol. É mesmo? cidadão. Cãimbrinha? Você sabe o que eram as câimbras que uma pessoa crucificada sentia? Suas pernas ali, um pé em cima do outro. Pregado. Cãimbras horríveis, terríveis. Jesus sofreu dores. Jesus sofreu dores terríveis. Tudo está consumado. Ele pagou o preço. Pagou o preço do nosso resgate. Então, ao assentarmos diante da mesa do Senhor, devemos relembrar quão grande foi o amor do Senhor por nós. Ele deixou a sua glória celestial, ele humilhou-se assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E você? Tem sido obediente? Tem se humilhado? Será obediente até o fim ou não? E ele tornou-se o autor da salvação de todos quantos lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, verso 8. Ele é o autor da salvação de quem? De todos aqueles que lhe obedecem. Esse é o momento para refletirmos na nossa vida e fazermos o propósito da obediência ao Senhor. Porque o fruto da obediência, meus irmãos, só traz bênçãos para as nossas vidas. Então, ao assentar-se diante da mesa do Senhor, devemos relembrarmos que o nosso pecado é abominável aos olhos de Deus. Devemos lembrar que grande foi o amor de Deus por nós a ponto de oferecer o seu filho para morrer em nosso lugar por amor de nós. Você consegue perceber o grande amor que Deus tem por você? Ele deu o seu único filho para morrer por você. Para morrer por nós. Isso é prova de amor, não é? Que grande amor nos tem demonstrado o Senhor. Todas as vezes que eu me junto aos irmãos para celebrar a ceia do Senhor, eu olho para a mesa da ceia do Senhor e eu vejo um brado aqui, uma proclamação. Sabe o que nós estamos proclamando? Jesus Cristo vai voltar. Jesus voltará em breve. Você tem alguma dúvida disso? o mundo está caminhando para a destruição e Jesus voltará em breve poderosamente de forma física, visível, gloriosa e a Bíblia diz que todo olho o verá e todo joelho se dobrará e confessará para a glória de Deus o Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje o mundo vira as costas para Deus para a sua palavra despreza aqueles que são de Jesus mas a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja. Jesus Cristo voltará para nos dar um corpo de glória. Jesus Cristo voltará para nos fazer assentar em tronos e saiba você que nós nos assentaremos com o Senhor e julgaremos o mundo. é pouco ou não? É pouco ou não? Jesus voltará. Então o melhor está pela frente o pior está por vir pode ter certeza o mundo vai de mal a pior vai ficar cada vez pior mas não para mim nem para você que é crente porque quando o negócio começar a pegar fogo mesmo a igreja sobe e alguém aqui vai ficar contente? Quem vai ficar contente? Eu não eu vou subir você não vai ficar não você vai subir você é crente o anticristo vai ficar contente e quando nós subimos pode ficar com o templo pode ficar com tudo que isso aqui não é igreja pode ficar com tudo nós estaremos com o Senhor o que é muito melhor nós os crentes em Cristo Deus preparou para nós uma herança gloriosa imarcessível e eterna então meus irmãos e minhas irmãs a igreja é uma família formada por pessoas de todos os tipos pobres ricos pessoas cultas iletradas grandes pequenos líderes e liderados mas todos são iguais diante de Deus todos são iguais nós temos aqui o pastor titular pastores auxiliares mas diante de Deus é tudo igual não tem diferença nenhuma aqui nós fazemos divisão de muita coisa não é verdade e aqui muitos fazem acepção de pessoas isso não aconteça no nosso meio a igreja de Corinto estava fazendo acepção de pessoas e isso estava se levantando contra ao que o Senhor Jesus Cristo ensinou ao instituir a ceia e por isso eles não estavam participando dignamente da ceia do Senhor a ceia deve nos lembrar a caminhada do Calvário então o pesado fardo que Jesus sofreu a sua morte a sua ressurreição e hoje nós vemos um Jesus libertador porque nós também vemos um Jesus Cristo vitorioso e ressurreto dentre os mortos sabe o que isso faz conosco isso nos dinamiza nos revigora nos fortalece nos encoraja diante das lutas eu não sei o que está por vir no decorrer desta semana neste mês o que mais está para acontecer mas as coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda não é mesmo ontem eu saí do culto aqui dos jovens estava participando aqui pastor estava na minha sala depois fui comer um cachorrinho quente e por volta das 11 horas da noite eu saí com o poderoso o Nick sabe quem é o Nick o cachorro que tem que sair toda noite para fazer as necessidades fisiológicas eu saí pelas ruas do bairro à noite eu estava andando ali atrás de alguns restaurantes de repente eu passei numa rua assim atrás de casa e vi uma garagem aberta e aquela garagem era um barzinho e falei eu nunca vi esse barzinho aqui e um barulho e tal tinha mais ou menos umas 40 pessoas todas sem máscara na igreja não pode ficar sem máscara só o pastor que está falando aqui aí eu olhei aí eu olhei para dentro as bandeiras na cor do arco-íris um mundo sem fronteiras e tal e aquelas pessoas bebendo fumando e se abraçando se beijando e fazendo algumas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus percebe a direção que o mundo está seguindo percebe a velocidade como as coisas estão acontecendo a palavra de Deus meus amados irmãos nos mostra que o pecado está aí o mundo jaz no maligno mas eu quero dizer uma coisa aqui para você o pecado está lá fora nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho mas o pecado não pode estar aqui dentro porque se tem uma coisa que cansa é o pecado se tem uma coisa que enfraquece a igreja é o pecado o pecado quebra a comunhão o pecado atrapalha tudo o pecado o pecado impede a atuação do Espírito Santo de Deus e eu quero dizer para vocês eu prego essa palavra a vocês muito amor no meu coração preocupado com a igreja também como eu tenho louvado a Deus porque pessoas não têm morrido aqui na nossa igreja por causa desse maldito coronavírus não é? você sabe que enfermidade doença e a morte pode ser sinal de pecado também? eu não estou dizendo que toda enfermidade doença é pecado mas o pecado traz doença e morte no seio da igreja é bem verdade que alguns morrem por causa da idade avançada porque não se cuidaram devidamente também mas eu quero dizer para você cuidado com o pecado o mundo se perde mas você é diferente nós vemos um Jesus libertador vitorioso isso nos fortalece nos revigora para enfrentar olhar tudo que está acontecendo com muita fé e confiança de que Jesus vai voltar finalmente o verso 26 diz porque todas as vezes que comer desestipão e beber desesticar e se anunciais a morte do Senhor até que venha olhando para o mundo nós temos olhado muito para o mundo ultimamente não temos? e o mundo está olhando para a igreja está olhando para quem querendo destruir a igreja porque a igreja atrapalha o mundo meus irmãos a igreja é sal se o mundo ainda não foi destruída porque a igreja está aqui porque o sal está temperando porque a luz está brilhando caso contrário o mundo já estaria totalmente na história do perdição então a ceia do Senhor nos faz lembrar da nossa responsabilidade de anunciar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo com a nossa vida e o nosso testemunho vida vida sobre vida transmitir a sua vida para outros quando as pessoas estão olhando para você elas estão vendo Jesus Cristo na sua vida como é que está o seu testemunho tem dado um bom testemunho da graça de Deus aqui na igreja é fácil dar testemunho não é não testemunha lá no seu condomínio testemunha nas ruas testemunha no seu ambiente de trabalho é um bom testemunho que você tem dado testemunhar através da nossa vida do nosso testemunho o mundo está se deteriorando ideologias filosofias muitas pessoas seguindo tudo isso mas eu pergunto e você tem transmitido a palavra de Deus a palavra de Deus derruba tudo isso a palavra a bíblia diz em romanos 1 verso 16 porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego eu não me envergonho da palavra de Deus do evangelho sente vergonha de Jesus sabe porque que muitas pessoas nunca tomam uma posição ao lado de Jesus porque sentem vergonha de serem chamados de crentes há pessoas que tem muita coragem enfrentam qualquer um qualquer coisa batem neste batem naquilo são valentões aí no trânsito você encontra muitos valentões não é? tem muita gente que morre até porque é valentão não é verdade? mas quando se trata de tomar uma posição ao lado de Jesus são covardes são tímidos não tem coragem de assumir publicamente a sua fé em Jesus Cristo porque ficam pensando no que os outros vão pensar se eu me tornar um crente em Cristo Jesus os outros são os outros você faça o que é certo tome uma posição ao lado de Jesus Cristo porque ninguém vai poder te ajudar no último momento da sua vida quando chegar o momento da sua partida para a eternidade é tempo de buscarmos ao Senhor aquele que se humilha perante Deus e o próximo em alguma ofensa nunca participa da ceia do Senhor indignamente eu quero então finalizar essa nossa reflexão dizendo para você que eu entendo que esse momento da ceia do Senhor é um excelente momento para agradecermos a Deus olha aqui para mim agradecermos a Deus por Jesus Cristo agradecermos a Deus pela igreja pela salvação pelo perdão pela certeza de vida eterna agradecermos a Deus pela comunhão fraternal agradecermos a Deus porque nós iremos para o céu então agradecer pelo céu ah como eu sou feliz por ser crente que alegria participar da ceia e hoje eu quero desafiar você a participar da ceia do Senhor com o coração limpo e puro na presença de Deus preparado está o seu coração quero convidá-lo a curvar agora a sua cabeça fechar os seus olhos e humildemente falar com Deus